José Maria Neves é o candidato convidado de especial entrevista às presidenciais 2021 desta noite. José Maria Neves, 61 anos, licenciado em Administração Pública e doutorando em Políticas Públicas, disse que pretende ser um presidente apaziguador de conflitos e garante da estabilidade política governativa em Cabo Verde. O ex-primeiro-ministro de Cabo Verde apresenta as suas propostas para o exercício do mais alto cargo da nação, caso vença as presidenciais de 17 de outubro, na entrevista com Adelina Cabral, às 21h, logo a seguir a este jornal.